Música A CPI das embarcações pode ser prorrogada por mais 60 dias. A comissão voltou a se reunir para ouvir novos depoimentos sobre os navios abandonados, principalmente na Baía de Guanabara. A comissão foi instalada há três meses. Nesta quinta-feira foram ouvidos representantes da Capitania dos Portos e da Portos Rio, empresa responsável pela gestão de portos do Rio, Itaguaí, Niterói e Angla dos Reis. O comandante da Capitania dos Portos, Capitão Alessander Antunes Peixoto, disse que atualmente não há navios abandonados na Baía de Guanabara, nas mesmas condições do São Luís, que em novembro do ano passado colidiu com a ponte Rio-Niterói, provocando um transtorno na rotina de cariocas e fluminenses. Segundo ele, a responsabilidade pelas embarcações fundeadas no local é dos proprietários. No caso do São Luís, o navio faz parte de um processo judicial. Ele informou que a Capitania já concluiu o inquérito que apurou o acidente. A próxima etapa depende de decisão do Tribunal Marítimo, que vai estabelecer quais sanções serão aplicadas aos donos. De acordo com o comandante da Capitania dos Portos, uma força-tarefa formada por representantes da Marinha, da Secretaria Estadual de Energia e Economia do Mar, do INEA e da Portos Rio, começou a recolher carcaças de embarcações desde junho do ano passado. Ao todo, já foram recolhidas seis e, até o final do ano que vem, a previsão é que outras 45 sejam removidas da Bahia. A vice-presidente da CPI, deputada Lucinha, requisitou a ata das reuniões da Força-Tarefa por considerar que as remoções estão ocorrendo de forma lenta. Ela sugeriu que membros da comissão façam parte também desse trabalho. A preocupação nossa dessas embarcações que estão à deriva ao longo da Bahia de Guanabara, que estão à deriva mesmo, tem a tripulação de oito pessoas só e está há mais de seis meses parada. O cartão postado no Rio de Janeiro é a Bahia de Guanabara. Então, para as pessoas que transitam ao longo da Bahia de Guanabara, para um lado e para o outro, do Rio para Niterói, os pescadores, todo mundo fica preocupado com a relação que existe ali, daquele entorno. São embarcações que estão afundadas mesmo, que só tem os destroços. Então, no meu entendimento, a CPI vai convocar semana que vem, representante do INEA e chamar novamente representante de DOCAS. Durante a CPI, a deputada lembrou de outro caso envolvendo um navio de grande porte, uma embarcação que encalhou no dia 10 de maio, na Bahia de Sepetiba, com 180 mil toneladas de minério de ferro da Companhia Siderúrgica Nacional. Ela disse que, apesar disso, o navio permaneceu no local até o dia 6 de junho. Segundo o comandante, não houve dano ao casco, nem risco para o meio ambiente, e o navio seguiu viagem para a Singapura. O diretor-presidente da Portos Rio disse em seu depoimento que a empresa tem responsabilidade apenas com os navios que estão no chamado Porto Organizado, áreas de jurisdição da Autoridade Portuária. Atualmente, existem 63. Segundo ele, 105 embarcações estão na Bahia de Guanabara, e que não é responsabilidade da empresa. De acordo com Álvaro Luiz Sávio, o maior problema tem sido o navio São Luiz, que está atracado no Porto do Rio. A partir do momento que aconteceu o acidente e que nós atracamos ele por questões de segurança, é o lugar, infelizmente, é o lugar melhor para ele ficar. A Companhia Docas perde por dois motivos. Uma, porque ele não paga nada, porque tem um espólio que a gente nunca sabe que vai receber nada. E a outra, que eles estão ocupando uma vaga de estacionamento que poderia parar um outro navio ali. O leilão seria importantíssimo. Já tivemos dois, deram vazios. Vai ter um terceiro agora, a gente espera que ele saia de lá. O presidente da CPI sugeriu que se não houver interessado, o navio seja doado ao programa Rio Solidário. Eu achei que poderíamos indicar, de repente, uma doação ao Rio Solidário, para com isso o Estado arrecadar um dinheiro, para ajudar as pessoas que precisam realmente, num esforço mútuo, que esse navio está valendo em torno de 7 milhões. Nós vamos, nessa CPI, fazer esse pedido ao governo. Legenda Adriana Zanotto